Vem pra nossa festa Vem pra cá Deixa o som te levar Abre o sorriso, sinta o clima no ar De felicidade Achei que é alegria Pra valer Sucesso pra você O ano novo te espera Vem com a gente Vem, vem celebrar Oh, oh, oh Se joga, vem Vem dançar Se joga, vem Vem pular Se joga, vem Vem sintonizar 2020 a Jequié está no ar Se joga, vem Vem dançar Se joga, vem Vem pular Se joga, vem Vem sintonizar 2020 a Jequié está no ar Então vem Se liga que aqui a alegria não para Só na Jequié o clima é de emoção O som que toca o seu coração O ano novo começa a clorar Se joga, vem, vem dançar Se joga, vem, vem pular Se joga, vem, vem sintonizar 2020 a GQE está no ar Se joga, vem, vem dançar Se joga, vem, vem pular Se joga, vem, 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 vem dançar 2020 a GQE está no ar 2020 a GQE está no ar Agora, agora, 5, 4, 3, 2, 1 Forças no limite! O ano negro! Esse ano ligeiro! Quero paz no meu coração